Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. A SMG1008B Sinoay 8FXS oferece uma solução IP, que funciona com equipamentos de telefonia tradicional existente. SMG1008B Sinoay 8FXS é utilizada para conectar telefones IP é um analógico central, para integrar aplicações de rede PBX hospedado, para estender as capacidades do PBX para filiais e da integração de diferentes funcionalidades de voz e processamento de chamadas no ambiente de rede LAN ou WAN. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.